E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Garagem Godoy. Hoje eu vou falar pra vocês o porquê vale a pena comprar um carro prêmio ao invés de um Popular Zero. Você que tá chegando agora, se inscreve e deixa seu jóia se você gosta de conteúdo de carro, beleza? Mano, antes de ter esse carro, eu tinha um HB20 1.0 Turbo 2020. Eu tinha pego ele quase zero KM, eu já tive também um K novo, um Onix que eu peguei zero também da concessionária. Então eu tenho bastante propriedade pra falar sobre isso com vocês. Eu cansei de comprar um carro zero KM ou semi novo, quase zero, popular, pagar um absurdo pra ter pouca qualidade. Depois que vocês entram em um carro desse, vocês não vão querer mais saber desses carros populares, rapaziada. Escreve o que eu tô falando pra vocês e escuta porque isso é muito importante. Eu já tive vários carros aí populares e semi novo. Meu, depois que você entra num carro desse, você vê uma diferença absurda. Tem muita gente com receio de comprar um carro prêmio, principalmente as BMW 320i. É um desejo de muita gente, mas eles têm receio por causa de todo mundo que fala da manutenção, seguro e tudo mais sobre esse carro. Bom, eu tô aqui pra tirar também um pouco dessas dúvidas. Qualquer coisa é algo que eu não falei aqui, mas vocês estão com dúvida, deixa nos comentários, beleza? Mas já pra começar, falando do IPVL é a mesma coisa, porque é baseado na tabela FIP, rapaziada. E hoje, um carro popular zero, você não tira aí menos de 100 mil reais. Pelo menos um básico aí com ar-condicionado, o câmbio automático, pelo menos no mínimo de conforto aí, né? Agora, em relação à manutenção, sim, é um pouco mais caro. Mas, claro, você vai pagar pra ter um conforto aí e um carro de luxo. Mas também não é algo tão absurdo. Você só vai precisar pesquisar muito bem antes de comprar, ver se o antigo dono, aquelas coisas, né? Se passou pelas revisões na concessionária direitinho no início, se depois foi feito tudo em dia, e se as peças foram de boa qualidade. Olha só o carro que você pode ter por 90 mil reais. Essa BMW 320i é do ano 2013-2014. Eu troquei no meu HB20, que tava custando aí mais ou menos uns 80 mil reais. Mas quando eu comprei o HB20, ele valia 90 mil reais o preço desse carro. Olha a diferença de um carro que você vai ter. Um carro premium, um carro maior, com uma qualidade muito superior. Eu considero os carros populares, de verdade, rapaziada, descartáveis. Porque eles não têm durabilidade, esses carros. Começando pelo interno do carro, os bancos. Duvido você encontrar um carro aí, popular, deste ano, com os bancos originais inteiros, do jeito que tá aqui, e todas as outras peças internas de plástico aqui. O teto também, por exemplo. Esse carro não tem nada surrado, nada gasto. Pra você ver a diferença de uma qualidade de um carro premium. Claro, esse daqui, eu fui um achado. Eu peguei ele desse jeito, muito zerado, tudo muito bem cuidado. E olha só que o antigo dono, ele não cuidava tão bem assim. Por quê? Ele até trocava as peças, só que as peças que eles trocavam nesse carro, as revisões, não eram tão, assim, de qualidade. Não eram todas originais, ou ali, peças premium. Eu, então, quando peguei esse carro, descobri isso e fiz uma revisão completaça, pra deixar ele zerado. Então, eu acabei gastando um pouco mais, mas aí é o que eu indico. Se você vai comprar um carro desse, o que você vai ter que fazer? Leva esse carro, pede pra concessionária, pra você poder levar esse carro em uma oficina especializada, seja aí de BMW ou de carros premium, pra fazer um check-up ali com aquele scanner, que mede tudo ali que precisa trocar. Porque é até uma boa sugestão aí também, pra quando vocês forem fazer uma negociação com a loja, pra tentar reduzir o preço. Um carro super econômico, que não tem tanta diferença igual um carro 1.0 turbo, em relação à economia. Um carro que é maior, é mais forte, esse aqui é 2.0 turbo, de 184 cavalos. Pensa só em você ter uma nave dessa, pelo preço de um carro popular, o seguro também, praticamente igual, e você vai ter um carro aí, muito mais forte, mais seguro, mais confiável, e, claro, muito mais bonito. Fala sério, né, rapaziada? Quem concorda comigo, deixa aqui nos comentários, qual a sua opinião. Pra vocês que me acompanham, sabem que eu tenho uma família de três filhos, então tá aqui o Luca, o Matheus e a Laura, ali no colo da minha esposa. e eu tô de boa com esse carro, andando pra todo lado, com toda a família. Eu uso ele para o dia a dia, podem acreditar, eu não tenho um segundo carro por enquanto. Eu uso esse carro para o dia a dia, então eu levo as crianças na escola, eu faço todos os compromissos que eu tenho com ele, eu vou pra lá e pra cá com esse carro, e nunca me deixa na mão. Ele tá sempre econômico, e, meu, sério, vale muito a pena, cabe toda a família tranquilamente, sem aperto. É a melhor coisa que eu fiz, até hoje, foi ter trocado. Eu não quero mais ter um carro popular, de verdade. Eu prefiro muito mais pegar um carro desse usado, do que agora pegar esses carros, Versa, HB20, o Onix. Esquece, não quero mais saber desse carro, agora só quero poder, se Deus quiser, trocar por uma mais nova dessa. Mas, esquece esses carros populares, porque é sensacional. Tô aqui com a cadeirinha enorme da minha filha, e ocupa maior espação, porque ele não dá pra vir mais pra cá, e mesmo assim dá de bom espaço lá, porque o carro é bem largo. Me diz aí, o que você prefere? Um popular zero, ou um carro de luxo usado? Deixe aqui nos comentários. Então, se você que gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com seus amigos, deixa seu joia, e se inscreve aí, pra ver mais dicas como essa. Beleza? Um abraço, e até a próxima. Fui!